Foram cumpridos 71 mandados de busca e apreensão em Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Além de 20 pessoas presas, entre assaltantes, receptadores e empresários. Outras 15 estão foragidas. A investigação começou há quase um ano depois que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-153 um caminhão baú carregado com peças de carros roubados. Os criminosos passaram a mudar o procedimento de furtar e roubar veículos, picotando esses veículos, repartindo esses veículos em várias peças, acondicionando em veículos de carga para transportar e trazer para dentro de Goiás e abastecer o mercado automotivo ali da Vila Canaã, ali daquela região que comercializa peças de veículos. De acordo com a investigação, os veículos eram roubados em São Paulo, desmanchados e trazidos de caminhão para Goiás. Em Goiânia, as peças eram vendidas em lojas de ferro velho da Vila Canaã. Para consumidores das regiões centro-oeste, norte e nordeste. Nós temos cargas em que motoristas traziam diretamente para um lojista e ele ficava com a carga inteira, para ele depois revender e nós temos cargas que ela vinha em uma espécie de um consórcio. Quando chegava, vários lojistas já tinham ali os lotes adquiridos. No total, os policiais conseguiram apreender cinco caminhões que transportavam as peças. Cada um com cerca de dez carros desmanchados. Se fossem compradas da forma correta, por meio de leilão de sucatas, as peças transportadas em cada caminhão custariam para as empresas cerca de 700 mil reais. Mas como eram roubadas, os receptadores desembolsavam apenas cerca de 10% disso, 70 mil reais. O negócio, altamente lucrativo, bancava uma vida de luxo dos criminosos. Só na casa de um dos líderes, a polícia apreendeu seis carros importados. 28 empresas de Goiânia que atuam na venda de peças de carros usados estão sendo investigadas. O crime que está lá na ponta é o crime violento. Nós temos o furto? Temos o furto. Mas nós temos o latrocínio, nós temos o roubo. Então, quando esse comerciante se estabelece em cima desse lucro fácil na ponta do roubo, nós temos o fomento de crimes, de práticas criminosas violentas. Então, nós temos o fomento de crimes, de práticas criminosas, Nós temos o fomento de crimes.